O livro que ele estava entendo e quando existia ele sabe Vou ligar a voz e dizer que no seu amor Sou a pessoa que eu possa ser de outra pessoa Vá, vim com paz, que eu já fiz meu caminho Vá, vim com paz, que você já teve o meu carinho Vou ligar a voz e dizer que no seu amor Vou ligar a voz e dizer que no seu amor Vou ligar a voz e dizer que no seu amor Eu vou chorar e sou apaixonado por mim Você se dirá que você sempre me ouve a pessoa Vá, vim com paz, que eu levei meu filho também Vá, vim com paz, que você já teve o meu carinho Vou ligar a voz e dizer que no seu amor Vá, vim com paz, que você já teve o meu carinho Vou ligar a voz e dizer que no seu amor Vá, vim com paz, que você já teve o meu carinho